Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie FAC, Perguntas e Respostas sobre o CACD. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje vamos dar continuidade às nossas questões, questões enviadas por vocês, tentando entender um pouco mais sobre o concurso e sobre o ofício do diplomata. Se você está chegando agora e ainda não viu os vídeos anteriores dessa websérie, eu recomendo que você assista, estão linkados aqui na nossa playlist, e claro, todas essas questões reunidas, elas dão um ótimo panorama, principalmente para quem está chegando agora, para quem está tomando o pé a respeito desse universo CACDista. Hoje nós separamos aqui algumas perguntas que falam sobre o dia-a-dia do diplomata, também algumas dúvidas ligadas ao concurso, e eu vou começar logo de cara com essa, que tem a ver, inclusive, com o ponto de encerramento do nosso vídeo anterior, quando a gente falava sobre as disciplinas cobradas no concurso. Na prova, é possível escolher outros idiomas que não sejam o francês e o espanhol? E a resposta é que até o momento não. Essa exigência de conhecimento dessas línguas, espanhol e francês, além, claro, do inglês e do português, estão vinculadas às necessidades do Serviço Exterior Brasileiro, lembrando que essas três línguas, o inglês, o espanhol e o francês, são usadas em textos oficiais da Organização das Nações Unidas, da ONU, ao lado, claro, de outras línguas, como é o caso do árabe, do russo e do chinês. Também o domínio dessas três línguas permite o diplomata brasileiro abranger um número grande de países, de regiões consideradas importantes estratégicas com quem o Brasil mantém relações diplomáticas bilaterais. Então, não tem jeito. Se quiser estudar para o concurso, precisa administrar essa necessidade. Português, inglês, espanhol e francês. A gente já falou aqui anteriormente sobre salário, remuneração, e apareceu a seguinte pergunta aqui para nós. Os alunos do curso de formação do CACD, aqueles já aprovados no concurso, que estão cursando ali a Academia Diplomática do Instituto Rio Branco, eles são remunerados ou só começam a ganhar salário após a formatura? E a resposta é que os alunos do curso de formação, eles são remunerados, sim, a partir da entrada, porque isso coincide com o exercício efetivo no cargo, uma vez que após a aprovação no concurso e a entrada no curso, portanto, eles passam a fazer jus a esse subsídio que é o pertinente ao chamado terceiro secretário da carreira diplomática. Eles estão em período de formação, mas eles já são considerados parte do quadro ativo na base da carreira, portanto, eles têm, sim, um salário. Agora, uma pergunta bastante importante sobre o dia a dia do diplomata. A pergunta é a seguinte, como é o trabalho de um diplomata nas representações brasileiras no exterior? Então, aquele que foi removido. E, olha, existe uma gama muito variada de possibilidades, e, portanto, a depender do posto que o diplomata está alocado, a realidade, o dia a dia, a rotina de trabalho varia bastante. Existem, pelo menos, cinco grandes setores de trabalho que são considerados os mais comuns nas missões do exterior. E é claro que a intensidade, o nível de prioridade dessas atividades varia de acordo com o perfil do país e com o tipo de vínculo que esse país tem em relação ao Brasil. Eu vou, então, citar quais são essas as possibilidades mais comuns, digamos assim. A primeira possibilidade é trabalhar no setor político. Os diplomatas responsáveis pelo setor político, eles são aqueles que monitoram e relatam a Secretaria de Estado de Relações Exteriores, lá em Brasília, aspectos ligados à conjuntura política, econômica, social, do país em que eles estão, em que eles se encontram, e, com isso, eles auxiliam no processo de tomada de decisão em política externa do Brasil em relação a esses países. O pessoal que está na área comercial, por sua vez, obviamente acompanha e promove os interesses comerciais do Brasil no mundo em cada um desses países, prestando apoio aos exportadores brasileiros que desejam fazer a promoção dos seus produtos e serviços no exterior e também, claro, facilitando o diálogo de empresários, enfim, de outros países aqui no Brasil. Quem trabalha no setor consular, como o nome já sugere, está responsável por prover assistência e proteção a cidadãos brasileiros que se encontram lutados no exterior por meio dos consulados gerais, dos vice-consulados, dos consulados e de setores consulares que também existem nas embaixadas e, eventualmente, em escritórios de representação. Quem trabalha no setor cultural é aquele responsável por divulgar a cultura e os valores brasileiros, no caso, no país em que esse diplomata se encontra. Eles trabalham muito fortemente com a mídia, com formadores de opinião e também na promoção de produtos culturais locais. E, por fim, quem atua no setor administrativo é o diplomata responsável por gerenciar, por administrar esses postos no exterior, cuidando desde a manutenção do patrimônio, por exemplo, até aspectos ligados ao planejamento orçamentário e financeiro. Bom, e aí alguém pode se perguntar, então, como é que é o trabalho de um diplomata no Brasil? Porque nem todos os diplomatas estão servindo no exterior. Eles também podem estar trabalhando no Ministério de Relações Exteriores, no Itamaraty, lá em Brasília. E, bom, no caso daquele diplomata que está trabalhando em Brasília ou em algum dos escritórios de representação regional do Itamaraty, lembrando que existem alguns, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, enfim, aí tem vários, existem algumas possibilidades. Em geral, a gente costuma falar em quatro áreas de trabalho principais. A área geográfica, a área temática, a área consular e a área administrativa. No caso da área geográfica, o diplomata fica responsável por monitorar, acompanhar acontecimentos políticos, econômicos, sociais de determinados países, de determinadas regiões ou continentes. E a ideia é que ele seja o responsável também por manter contato com as missões brasileiras diretamente lotadas nesses países ou nessas regiões. Então, é quem faz o monitoramento, como o nome já sugere, de áreas geográficas do mundo. No caso das áreas temáticas, sobretudo de negociações multilaterais, o diplomata acompanha a evolução e a negociação de temas de uma determinada agenda internacional. Pode ser meio ambiente, direitos humanos ou alguma outra. E ele auxilia nesse processo a traçar diretrizes e executar a promoção de certas estratégias do país, seja em integração regional, em comércio, em cultura, em qualquer uma das áreas em que eles tenham se especializado. No caso da área consular, conforme eu tinha citado anteriormente, o diplomata acaba prestando apoio às representações consulares para a proteção do cidadão brasileiro no exterior. Então, mantendo um diálogo direto com os pares que estão fora do país. E, por fim, na área administrativa, o diplomata trabalha efetivamente na gestão do Ministério de Relações Exteriores e dos postos no exterior. Ele também tem atribuições na administração das finanças, do pessoal, de licitações, de contratos, de manutenção do patrimônio do Itamaraty e, claro, de acompanhar a administração das missões brasileiras no exterior. Então, é isso, pessoal. Por hoje, respondemos mais algumas perguntas, perguntas importantes sobre a vida do diplomata, não só sobre o concurso. Quem sabe isso possa te estimular, te inspirar a seguir por essa carreira. A gente ainda tem mais um episódio dessa websérie. Eu volto aqui muito em breve para terminar de responder as perguntas de vocês e reitero o convite para que continuem nos acompanhando em todas as redes sociais. Estamos em todas elas, produzindo material de qualidade, gratuito para vocês. E a gente se encontra muito em breve, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.